Me liga, Pinha, tô com um problema aqui, Fábio, vamos ter que tirar uma música do Altair do disco. Falei, como assim? É, porque o Altair quer gravar o trabalho dele, ele gosta muito da música, ele contou uma história pra mim, né? Vou discutir o compositor da música? Então tira a música do Altair Veloso. Tudo bem, com a dor no coração, eu vou te contar, quando eu falar a música, você vai entender. O Pernambuco já tinha colocado voz na música, cara, a gente é apaixonado pela música. Tá bom, tiramos a música do disco, e ficam as outras duas do Altair, beleza. Pelo dia, saiu o disco do Soeto. Qual que era o título do CD Soeto? Farol das Estrelas. Cara, eu queria matar o Bira. Porque acho que se ele falasse pra mim, que teria que, tava faltando uma música pra colocar, e a gente é muito amigo do Soeto, né? Vou até contar essa ligação do Soeto com a gente. Eu acho que ele não vai aceitar.